Gente, eu quero falar agora de uma questão relacionada aqui ao nosso Brasil, né? O Supremo Tribunal Federal ouve nesta tarde os réus acusados de serem mandantes da morte de Marielle Franco e também do Anderson Gomes, motorista que estava com ela naquela noite. A Janaína Camelo, lá de Brasília, vai trazer as informações pra gente. Qual é a expectativa de duração desses depoimentos, hein Janaína? Pois é, Evandro, são ao todo os cinco réus, né? No STF, no inquérito sobre a investigação, sobre o assassinato de Marielle Franco que vão ser ouvidos durante toda essa semana em audiências aí no STF. Então quem está sendo ouvido hoje é Chiquinho Brazão. Esses cinco réus, só pra relembrar quem são além de Chiquinho Brazão, deputado federal, o irmão dele, Domingos Brazão, né? Que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, que é ex-chefe da Polícia Civil também do Rio de Janeiro e o major da Polícia Militar, Ronald Paulo de Alves Pereira e também Robson Calixto Fonseca, que é ex-assessor de Domingos Brazão. Foi assessor de Domingos Brazão durante muito tempo, tanto na Lerge quanto também no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Então todos respondem pelos crimes aí de homicídio e organização criminosa. Lembrando que Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa foram apontados por Rony Lessa, que é o assassino confesso de Marielle Franco, foram apontados por ele em delação premiada, Domingos Brazão. Chiquinho Brazão como mandante do crime e Rivaldo Barbosa ali por ter atrapalhado as investigações, né? Então essa audiência hoje, com Chiquinho Brazão, começou por volta das 13 horas, uma hora da tarde, ainda está acontecendo, está nos trâmites finais ali da audiência. E o que ele disse até agora de destaque? Ele disse que nunca teve contato pessoal com Rony Lessa. As palavras dele foram as seguintes, abre aspas, não tenho dúvida de que ele poderia me conhecer, mas eu não tenho lembrança de ter estado com essa pessoa, fecha aspas. Sobre Marielle Franco, que ele disse que tinha uma excelente relação com Marielle Franco. Segundo ele, ela tinha um, abre aspas, futuro brilhante, fecha aspas. Ele disse a seguinte frase, foi maldade o que fizeram. Marielle tinha um futuro brilhante e ela era uma vereadora muito amável. Segundo o Chiquinho Brazão, que ele disse aí nessa audiência hoje, que está sendo conduzida por um dos assessores do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito no STF. Durante a audiência também, o Chiquinho Brazão chorou por muitas vezes ali, falando da família, do neto, da filha, como em outras audiências também que ele já participou aí públicas, ele sempre se emociona muito, se aparenta estar muito magro. Inclusive, numa decisão na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes pediu uma avaliação médica detalhada dele, a pedido da defesa do parlamentar, que diz aí que ele já perdeu 21 quilos desde quando ele foi preso, ele está preso desde março, né? Todos esses estão presos em penitenciárias federais. Só lembrando que o que Rony Lessa havia dito sobre Chiquinho Brazão, que ele matou o Marielle Franco por ganância, porque ele recebeu uma oferta muito grande aí, né? Em dinheiro, 25 milhões de reais aí, que ele conseguiria, segundo os irmãos Brazão, ofereceram a ele por meio de loteamento ali na região, na zona norte, na zona oeste, desculpa, do Rio de Janeiro, ali em Jacarepaguá, ali em uma região que é muito dominada pela milícia. Então, essas audiências começam hoje com essa primeira audiência de Chiquinho Brazão, e até quinta-feira os outros réus também vão ser ouvidos, Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo, um bom trabalho para você. Fábio Piperno, como é que você avalia a forma como o julgamento está sendo conduzido e todo o desfecho que nós estamos acompanhando de maneira até lenta, né? Diante do tempo que faz que esse crime já foi cometido. A gente está falando de um crime cometido em 2018, em março, né? Ou seja, são aí seis anos e meio. Então, veja, não dá para a gente dizer que a justiça foi açudada, que queimou etapas, que as investigações não tiveram tempo para ser cumpridas. Tudo já foi, digamos, moroso demais. Você quer dizer que também isso significa que a justiça estaria seguindo todos os ritos da maneira correta? Não dá para dizer que a justiça está aí queimando etapas, tomando medidas aí de forma abrupta, de forma normal. Eu acho que todos os réus têm tido aí todas as oportunidades aí para a sua defesa. Então, em relação, pelo menos, ao cumprimento desses ritos, eu acho que está tudo normal. Agora, José Maria Trindade, eu queria saber do âmbito político. Já soltaram a mão do Chiquinho Brasão? Não, porque ele continua deputado, eu acho isso uma aberração. Eu acho isso uma agressão ao Rio de Janeiro, que tem, inclusive, um parlamentar a menos aqui. Acho que o Congresso tinha que imediatamente caçar o mandato. O mandato não é como esse julgamento penal, que tem mesmo que cumprir prazos, tem que fazer a defesa, é muito diferente. O mandato é uma condição, não é um direito dele, não é um direito individual. E o Congresso está convivendo com o parlamentar preso há muito tempo, há mais de cinco meses. Já foi aprovada a cassação na Comissão de Ética, no Conselho de Ética da Câmara, mas falta o plenário. E não será agora, porque tem eleição. Depois das eleições é que o presidente pode pautar. Eu entendo o seguinte, que o Congresso tem que se autoavaliar, ou faz uma coisa ou faz outra. Se o Congresso tivesse decidido que ele está sofrendo, que o Brasão está sofrendo uma injustiça, de que ele, na verdade, é um homem bom, que merece ficar no Congresso, tinha que revogar a prisão. O Congresso tem competência pra isso. O Congresso não revogou a prisão, manteve o deputado preso e não caça o parlamentar. Isso, pra mim, é uma aberração, uma distorção da lógica da história, né? Fala, Segre. É uma situação em que não dá pra acreditar o tempo que transcurre, porque estamos falando que não é, chegou na última instância na Corte Suprema. Não, só teve essa instância. Não teve primeira instância, não teve segunda instância, não teve apelação de recurso no STJ e muito menos agora no STF. É direto no STF por ter pessoas com fórum privilegiado. Então, tem que acelerar, tem que tomar, tem que ter sentença para que seja resolvido e pacificado o assunto. Tem dois tipos de pessoas que não apareceram mais. Um é aqueles que defendiam a Maçônia, os artistas sumiram do mapa. E outros, aqueles que falavam que esse crime tinha sido provocado pelo bolsonarismo. Agora, 5h32, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês para a gente continuar. Temos ainda 27 minutos pela frente no nosso 3 em 1. Até já, pessoal. Nas outras plataformas, seguimos. Fala, Gani. É verdade isso que o Segre trouxe durante muito tempo, de maneira muito injusta. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi, de alguma maneira, associado a esse crime brutal da ex-vereadora Marielle Franco, numa irresponsabilidade muito grande, inclusive, de alguns setores da imprensa. Agora, o que a gente verifica no Brasil é que, para alguns casos, os processos demoram demais. Para outros casos, os processos são extremamente rápidos. Em ambos, está errado. Não pode demorar demais e também não pode ser rápido demais. As pessoas também têm o direito à ampla defesa. Mas a sociedade quer uma resposta rápida a esse assassinato covarde da ex-vereadora Marielle, porque está se tornando uma febre nesse país, assassinatos políticos. O que foi, Piperno? O que foi? Eu acho que não há nenhuma evidência que a família Bolsonaro tenha as digitais desse crime. Isso realmente é verdade. Quem fez esse tipo de ilação, de associação, errou. Agora, é evidente também que não dá para ignorar o fato de que a família Bolsonaro tinha relações muito próximas com o policial Adriano da Nóbrega, amigo do Rony Lessa, inclusive. Peraí, tem um monte de gente que tem relações muito próximas com um monte de corruptos, e isso não quer dizer nada, né? O Adriano, o policial Adriano, foi preso, condenado e era alguém que fazia parte de um grupo chamado Escritório do Crime e foi condecorado pela família Bolsonaro. Inclusive, quando estava preso, recebeu lá visitas e tal, né? Então, é óbvio que aí assodados fizeram o... Mas, olha, olha, Piperno, o que acontece é o seguinte, nesse caso da Marielle, a covardia que eu sempre falei, eu sempre falei, é que não era uma acusação peremptória. Ninguém nunca chegou e disse, a família Bolsonaro matou a Marielle ou algo assim. Porque aí seria preciso provar, mas eram as insinuações. E quando se insinua, fica muito difícil de se defender. Então, a família nunca pôde se defender porque nunca foi oficialmente acusada de ter mandado matar ou ter matado a Marielle. E entendo que, na mesma forma, esse negócio de condecoração e fotografia, todo mundo tira fotografia com todo mundo e a lista de condecoração é porque está na linha lá de condecoração de policiais da Ativa, né? Essa é a realidade. A linha do Bolsonaro é do policial que faz e acontece e essa é a história.